Música A segunda edição do Sarau Suburbana 10 aconteceu na unidade do Memorial. Mais de 80 alunos inscritos e muita criatividade. Eu gostaria de ser uma bala de mel, feita com amor embrulhada num papel, mas vocês me fizeram para eu acabar com a vida. Desde que eu nasci, eu sou uma bala, perdida. Saber ouvir e ser ouvido. Os alunos soltaram a voz, declamando versos com diferentes assuntos. Sou só um pobre mortal no meio da multidão, sentido societário e cognitivo, sentido-se vasto como um homem. Na apresentação, Alessandro Buzo, do quadro SP Cultura, do SPTV da Rede Globo. Ele é responsável por incentivar jovens a mostrar seus talentos. A ideia que a gente passa para eles é isso. Mesmo que não venham a seguir uma carreira de escritor, mas que use a poesia no seu dia a dia. Veja as coisas com mais poesia. É possível. São Paulo é uma cidade muito louca que se você deixar absorver pelo corre-corre, você só vive esse corre-corre. Se você parar um momento ali e olhar com mais calma, você vai ver um monte de poesia na rua. A ideia do Sarau é divulgar e dar visibilidade a temas do cotidiano. Falando de relacionamento, preconceito e violência. Além disso, o encontro promove a aproximação dos envolvidos por meio da rima e da poesia. É um incentivo muito bom da faculdade estar fazendo isso e trazendo mais experiência para nós também. É muito legal. Você ganha repertório nisso. Repertório para você vendo as outras, os outros ganham repertório vendo você. É uma grande experiência. Experiência sempre é boa para a nossa vida. A próxima edição do Sarau está marcada para o dia 6 de maio. Todos somos iguais, o carangueja que anda para trás. Meu sonho de consumo ainda é a paz. Por se a arte imitar a vida, a poesia fica ácida e o quadro cinza. É marcha fúnebre para o palhaço ranzinza.